Bom, vou fazer os formulários aqui então, arrumar esses formulários, vamos acertar ele aqui, quantidade, valor voluntário, valor voluntário está aqui, vou acertar esse valor voluntário aqui, vou fechar aqui, vou abrir aqui detalhe, tabelas, detalhe, estético, modo design, vou voltar aqui, commit, salvo. Vou fechar aqui novamente, venho aqui em formulários, compras, dá uma lente, é dessa, vou formar então, vou abrir aqui, vou abrir o modo design, ideia, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. E aqui, o que eu quero fazer aqui, botão direito, propriedades do formulário, vou escolher aqui, fonte de registro, fonte de propriedade, fonte de registro, clicando aqui, eu vou mostrar tabela, produtos, TBL, só lá aqui, vou fechar aqui, preço de venda, só lá, o mesmo preço de venda, o link agora, igual, quantidade vezes preço, underline C, vou dar um enter, aqui, eu vou acertando aqui, e aqui, valor underline total, aqui, faço dash para lista, ok, produto, beleza, fecho contra, vou voltar para o vermelho, vou salvar, fechar aqui, seleção Aqui vamos perguntar como está mudando 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 Para fazer um pedido 1.0.0.0.0.0,0 tula 1.0.0.0.0.0.0 Para dar queda de 5.0.0.0.0.0 2.0.0.0 3.0 Valor unitário é R$30,00, valor total, que eu posso estar acertando, só que eu vou ver para o centro, se eu estou realizando, aqui também o valor unitário eu posso estar acertando, então, vou fazer uma empréstica agora, vou vir aqui, vou colocar aqui, posso colocar aqui o amarelo, 7 metros, 7,5 metros, 5,5 metros, como eu falei, 8 metros, vamos pegar, aqui, o, 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 se quiser não, fica algum novo aqui, a gente compra o automático, impedir, né, essa data aqui, se eu quiser mudar a data aqui também eu posso mudar, eu vou, deixa eu ver aqui, vou botar aqui no mod de edição, design, assim Activar, Deixa eu só rolar. Data. Data de data compra. Lên aqui, investir. Nossa, o valor padrão aqui. O valor padrão coloca. Bloco, recebe, data, parente, ex-parência. Lên aqui, sol. Lá, alterado. Vamos ver. Vamos ver se vai acontecer. E aí E aí E aí e ela carregou a data automaticamente e eu vou falar nada atual e aí e aí e aí é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí a O formulário de compras.